Oi pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns presentinhos que eu ganhei e eles estão dentro dessa sacola aqui. O que será que é? Coloquem aqui embaixo nos comentários as ideias de vocês. Deixa eu ver... Peraí... São coisas de unicórnio, gente! Quem aqui gosta de unicórnio? Coloquem aqui embaixo nos comentários também. Eu adoro unicórnios! Gente, eu tô muito ansiosa pra tirar essas coisas aqui de dentro. Então vamos começar? Vamos tirar a primeira coisa de dentro da sacola. Vamos ver... Gente, olha que fofura isso daqui! É um lip balm de unicórnio! Gente, é muito fofinho, né? O nome desse unicórnio é Stuart. Tá escrito aqui atrás. Gente, ele é muito fofinho! Vamos abrir. Aqui tá falando que é de algodão doce. É um protetor labial. Olha que fofura! Aqui, ó. O chifre dele é dourado. E aqui o cabelo dele, a crina dele, é toda colorida. Gente, olha que legal! Aqui é rosinha. E tem cheiro de algodão doce. É muito bom! É um lip balm. Aí a gente passa assim, ó. É muito legal! Ai, eu amei! E ele é muito fofinho! Gente, aqui atrás tem um pouquinho da história do Stuart, que é muito engraçadinha. E eu vou ler pra vocês. Era uma vez, num reino mágico, um unicórnio muito bonito. O nome dele era Stuart. Stuart adorava dançar em arco-íris, comer açúcar e também algodão doce. Com o charme dele, ele conseguia fazer muitos amigos e também transformar o desejo das pessoas em realidade. Mas no tempo livre dele, ele trabalhava em transformar os lábios das pessoas que eram secos em lábios brilhantes. Então, olha aqui, ó, gente. Esse daqui é o trabalho dele, gente. Pra deixar os lábios brilhantes. E ele é muito fofinho. Eu amei o Stuart e eu achei muito fofinho a história dele. Gente, é muito fofo! E agora vamos pro próximo item! Olha, gente, que legal! Esse daqui é álcool em gel! Tem um unicórnio aqui, todo brilhante. Olha a crina dele, que bonitinha. O chifre dele também é todo coloridinho. E dá pra você colocar numa bolsa. Olha que legal! Colocar na sua bolsa, no estojo da escola. Sei lá, gente. Mas olha que legal, dá pra você pendurar. Onde você quiser. Gente, e olha que legal! Esse daqui é uma capinha. E se o seu álcool em gel acabar, você pode reutilizar a capinha pra um outro álcool em gel. É muito fofinho! Ai, eu amei! Eu vou colocar na minha bolsa ainda hoje. Ai, é muito fofo! Olha que legal! O que que é isso? Ah, é tipo que é um abajur de humor. Então tem cores e cada cor é um humor. Eu acho que é isso, gente. Olha aqui. Unicorn Mood Light. Ai, gente, que fofo! Então, ele muda de cor, tá escrito aqui. Vamos abrir pra ver como funciona. Ai, olha que fofo! Isso daqui é um arco-íris. Aqui tá escrito, coloque magia em qualquer quarto, qualquer lugar, com esse unicórnio. Então vamos ver. Ai, gente, que fofo! Que bonitinho o unicórnio! Tá, mas ele liga também, ele acende. Aqui tá meio fraquinho, mas fica mais bonito com a luz apagada. Gente, olha que bonitinho esse unicórnio. Eu amei, achei ele muito fofo. E também o legal é que cada cor é um humor. E ele é bem relaxante pra você deixar no seu quarto na hora que você for dormir. E ele é muito fofinho. E ele fica mudando de cor, o que eu achei muito legal. Gente, eu adorei esses unicórnios até agora. São muito bonitinhos. E agora é o último item de unicórnio. Vamos ver? Gente, isso daqui é muito legal. Olha que fofura! Olha, esse daqui é um Fingerlings. Só que esse daqui é de unicórnio. Que coisa mais fofa, né, gente? É tão fofinho. Eu já gravei um vídeo de Fingerlings. E o link vai estar aqui em cima nos cards. Mas não era unicórnio. E aqui tem o nome dele. O nome desse unicórnio é Gigi. Que fofura, né, gente? Ai, eu achei muito fofo. O unicórnio mágico. E agora eu vou abrir ele pra ver como que ele funciona. Gente, olha que bonitinho! Vamos ligar. Vamos ligar. Que fofura! Eu quero um. Não é bonitinho, Papai Silva? Ele faz cocô? Não. Cocô não. E, gente, ele faz várias coisinhas. Olha que fofo. Vários sonzinhos. E você consegue interagir com ele. Ele interage com você. Ó. Gente, é muito fofinho. Olha ele dançando. A Gigi é muito fofa, né? O que você achou da Gigi, Stuart? Muito bonito. Olha o chifrinho dela. É ela ou ele? É ela. É a Gigi. Olha o rabinho dela, gente. A Gigi também. Dormiu. Dormiu? Não. Ela é muito fofinha. Ela é muito fofinha. Amei esses unicórnios. Ela espirrou. E, gente, qual é o unicórnio que vocês mais gostaram? O Stuart, a Gigi ou esses outros aqui? Coloquem aqui embaixo nos comentários. Ai, eu amei todos. Eu adoro unicórnios. Se você também gosta de unicórnios, clique em gostei. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E um beijo, monstros e eletrizente. Tchau e até o próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.